E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Night Attack, popularmente conhecido também como C-Hara, aqui no DCS. Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior, como vocês podem ter visto lá no finalzinho do vídeo, tivemos problemas técnicos com dispositivo USB, parece que eu estava olhando lá, o que que é isso? Só o DCS, aqui ó, carregou um negócio aqui, eu não sei o que que é não, de repente o tempo ficou nublado aqui, como eu estava comentando, parece que o DCS nas últimas atualizações está tendo problema de conexão de portas USB, né? Eu estava olhando lá no fórum, procurei, procurei falar, deixa pra lá, depois eu vejo isso. Então o que eu fiz, reiniciei o sistema, conectei, desconectei, a princípio vai resolver aqui. Então vamos fazer o mesmo vídeo anterior, vamos jogar duas bombas GBU-32, se não me engano, eu confundo essas bombas. E depois, no final do vídeo, que é o principal, vamos fazer um reabastecimento aéreo. Antes disso, só configurar os nossos alvos aqui, senão eu acabo esquecendo, no mapa F10. Espera aí, chega perto dos alvos aqui. É, satélite. Aqui tem uma construção, tem um soldadinho pra cá, soldadinho pra lá, deixa eu ver se eu consigo ver eles agora. Ah, beleza, tem iluminação aqui. Então vamos jogar uma bomba nessa construção aqui, ó. Apesar dos cabocloquinhos estarem tentando fazer a segurança ali, eu não sei o que que é. Foi o sei que recebemos as coordenadas de GPS e é pra jogar umas bombas aqui. Só lamento quem tiver lá embaixo. É, ah, opa, deixa eu voltar lá, senão não tem jeito. Pera aí, pera aí, pera aí, satélite. Beleza, bora lá. Naquelas ferramentas que o pessoal do Raziban inventou para jogar a bomba de GPS aqui no... fazer o que, né? deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui T00. Beleza. Aqui em cima do alvo T01 e T02, porque eu vou jogar duas bombas. Então vai ser T01 e T02. Opa! T02. Então temos, QD, QD é a outra? Tá aqui, ó. T00, T01 e T02. Copiou, Faria? Agora a gente vai aqui dentro. Pera aí, pessoal. Só tirar esse teclado aqui. A gente vai aqui dentro. Vai na página menu. C, A, S. Aqui, era pra ter dois alvos aqui, ó. Não tem. Fazer o que, né? Então, baseado no comando que eu mostrei, mas vou ter que mostrar de novo pra quem não viu o vídeo anterior. Controles. Esse aqui, ó. O nome é Check Map for Target Location. No caso aqui, eu renomeei ele porque... Aqui, ó. Só ver a categoria dele aqui e vocês configurarem. Eu renomeei ele porque eu preciso dele em outro comando. Bora lá. Eu aperto o meu... No meu caso aqui, é o... É o letra O. E vai carregar os dois alvos lá. Nossa, que beleza, hein? Os dois alvos aqui que nós pegamos lá no GPS lá. Beleza? Agora vamos começar a missão propriamente dita, né? Só regular uns negócios aqui. Você vai pra baixo. Você, você, você. Pra sete, seis. Opa. Beleza. Tem que ver esse aqui. Esse aqui vai lá pra frente. Não quero luz, não me atrapalhando. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. Mapa. 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 Beleza. Esqueci. Voltei de usar esse mapa aqui. Vou trocar só a cor aqui, pessoal. E aqui. Opa. Pronto. Agora tá bonito. Agora podemos decolar. Vamos assistir isso. Vamos pedir autorização da torre. Enfield. 1-1. Requestra o taxi para o runway. Então o esquema é... Opa. Rádio errada. Vamos lançar... Duas bombas de GPS, pessoal. Enfield. 1-1. Requestra o taxi para o runway. Tem alguém em casa? Enfield. 1-1. Requestra o taxi para o runway 31. Bora lá. Caution. Caution. Bora que o tempo aqui vale hora, pessoal. No vídeo anterior o sistema caiu, né? Fazer o quê, né? Faz parte do show. Se bem que eu já vim notando isso, viu? Mas... Vamos esperar logo, logo o DCS vai fazer uma atualização e ele deve resolver isso. Ah, é. Como eu comentei no vídeo anterior, pessoal. Esse vídeo aqui foi gravado em 4K. E quando o vídeo vai para o YouTube, ele está ficando duas coisas que eu não estou gostando. Primeiro, ele está ficando mais escuro que é o que eu estou vendo aqui. Infelizmente, vocês não vão saber. Mas eu sei. Depois eu confero o vídeo lá e ele está mais escuro. E segundo, essa parte escura aqui, onde não tem luz. Aqui, aqui tem luz. E aqui não tem luz. O preto está saturado. Aqui no vídeo ele está perfeito. Tudo limpinho. Tudo lisinho. Mas quando o vídeo vai para o YouTube, vira uma nhaca, filho. Eu não sei o que é, filho. Não sei mesmo. Vamos ver com a atualização que o DCS vai fazer agora. Nesse ano, vamos ver se ele resolve isso. Agora, fazer vídeo e postar, está difícil, pessoal. Eu ia fazer um vídeo do F-18 no Case 3 e não fiz ainda por causa disso. A qualidade está baixa demais. Quando você está olhando para a luz aqui, você não vê. Mas quando você olha para a área escura, onde não tem luz... A coisa fica feia. Posso ir? Beleza. No esqueminha. Vamos lançar duas bombas e depois vamos fazer o reabastecimento aéreo. Vamos voar. Vamos lançar. Vamos lançar. Bora lá. Como eu estou com dois tanques externos vazios, vai dar para fazer um treininho bom. Bora lá. Vamos lançar. Vamos lançar. Vamos lançar. Vamos lançar. Vamos lançar. Vamos lançar. Beleza. Como, como, como o armamento tem que ser ligado rapidinho porque o álbum está ali perto? Pera aí pessoal, só configurar aqui Só conferir um negócio aqui Devia ter feito isso Quando eu tava lá na base, né? Ok, tá funcionando tudo Beleza aqui Vamos ligar o armamento Master Armor AG Só configurar ele aqui Menu Storm GBU 82 Eu acho Aqui vai ser DIN, automático Aqui no TGTS Selecionar duas E aqui no TGTS Vamos selecionar alvo 1 e 2 Volta lá Nosso alvo tá bem aqui Olha ele aqui Vamos colocar o sensor no solo Olha lá Beleza A nossa direita ali Agora é só acelerar pro alvo Beleza Beleza Naquele esquema pessoal Acelera o mais alto possível E o mais rápido possível Já mostrei os alvos pra vocês Agora é só jogar a bomba na cabeça dos caras Agora é só jogar a bomba na cabeça dos caras E depois vamos fazer o nosso revo Que é o que interessa o vídeo aqui Como vocês podem ter visto aí Estava no mapa da Síria Aqui à noite No mês de abril É Pela lua ali Deve ser dia 20 e pouco Era pra tá mais escuro Mas é o máximo que eu consegui Sabe como é que é o DCS Pera aí Só dá uma acelerada Tente subir um pouco Põe o outro Sobe, 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 sobe Tudo ok Tudo ok Tudo ok É como no vídeo anterior Eu vou ter de jogar o armamento Mais próximo da linha do centro lá Talvez a gente acerta o alvo Mostra um negócio Geralmente eu jogava bem aqui na metade Aqui ó Tá vendo o mouse aqui Agora eu tenho de jogar mais próximo Da linha do meio Tem problema não Nosso salvo é esse aqui ó Vamos ver se a gente acerta os caras Ah lá ó Vou jogar mais pra dentro possível Como diz o outro Pera aí que ele tá trepidando aqui Como diz o outro Velocidade alta demais Ah, estabilizou Balançar as duas pessoal Depois nós vamos fazer o rev Propriamente dito né Ok, ok Bomba descendo Bomba 1 e 2 1 e 2 Descendo Vamos deixar ele dando voltinha aqui Beleza Beleza Só conferindo Bomba descendo Bomba descendo Beleza Já 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 ela chega lá A ideia é que acerte o alvo Viu Bomba de GPS é pra isso Jogou Esquece dela Já já as bombas começam a descer Tá em cima do alvo Não tem jeito de errar Com os outros Mas Aqui no DCS Tudo é possível Essas bombas gostam de estragar o dia da gente Uma já tá descendo 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 Vamos ver o alvo Aguarde Atingir o alvo Vamos chegar mais perto lá Duas bombas Aguarde Coitada Nossa senhora Ai 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 Viu como é que é né A vida não é fácil não Pessoal A vida não é fácil Eu sempre digo com os caras Não é fácil Só mudar isso aqui Beleza Agora eu vou configurar o Takan Preset 18 TCN Ligado No meu caso é 33 TRAAX E vamos dar um Enter Alô Enter Que eu falei Olha o nosso Takan aqui Ele tá logo a nossa esquerda aqui Vamos aproveitar que ele tá ali perto Vamos pra lá Com os outros Vamos ver que altura que ele tá Dezenove mil pés Dezenove mil pés É 210 de aproximação Pé na taba aí Engraçado Tinha uma informação aqui no HUD Do DCS AV8B Aqui no HUD Colocava a distância do Takan Parece que ela não está aparecendo aqui mais A não ser que eles trocaram A não ser que eles trocaram Para outra informação No manual Não falou que mudou Ah é Dezenove mil pés Deixa eu dar uma descida aqui Pessoal Vamos ter que usar o óculos aqui Viu Achar um avião tanque Num céu desse No escuro Tem que ser ninja É E como eu não tenho a distância do Takan aqui Vou ter que basear aqui pela distância do painel Você quer ver Ó Tá chegando alguma coisa No solo tudo bem Mas aqui em cima no céu é foda Vamos rezar por Os controles não dar problema de novo Só colocar isso aqui Já tava no automático Não era pra estar aqui não Bora lá Agora sim pessoal Vai começar o reabastecimento Se os controles cair de novo aqui Eu vou ter que fazer um gato Dezenove mil pés Dezenove mil pés A ele aqui ó Vamos ver se a gente enxerga ele Não dá porque eu tô a mais de Mais de dez milha Não dá pra enxergar não Vamos nos aproximar mais Lembrando pessoal Mesmo que você esteja do lado dele Ele só vai ligar a luz Quando você estiver bem pertinho dele Viu Então não adianta procurar no céu Uma luz ligada de farol Que você não vai achar não Vai ter que achar ele Ou com óculos aqui Viu Aí você se aproxima dele Como ele já sabe Se você tá na área Quando você estiver pertinho dele Ele vai ligar as luzes de navegação Então sem óculos de visão noturna Você não vai achar ele não Ele tá na minha frente aqui A dezenove mil pés de altitude Opa Vamos ligar o óculos Sei lá se ele passa do lado aqui É um oi lá e outro aqui pessoal Parece que ele tá vindo pro seu lado Ele deve tá passando a minha A minha esquerda aqui Vamos virar um pouquinho Pra ver se vê ele ali Não tô vendo Não tô vendo Não tô vendo Mas parece que ele tá vindo pro meu lado Dezenove mil pés Deixa eu subir um pouquinho aqui Cadê você irmão? Ele tá vindo pro meu lado Só tô tentando enxergar ele Cinco milhas Ele vai passar A minha esquerda aqui Achei, achei Achei, achei Ho ho Ah, oi de ninja Pera aí pessoal Agora sim Agora o show vai começar Como diz o Pera aí, deixa eu avisar ele É mesmo? Sonda estendida Aí ó, foi o que eu falei Tô na cola dele Só assim que ele liga as luzes Mais perto pra ele autorizar Isso aqui não é noite não Pessoal Isso aqui pra nós é dia Tem até lua no céu Aqui hoje Vocês deu foi sorte Eu queria esse aqui Tão escuro Que não era pra chegar Nada na ponta No nariz Bem aqui ó Beleza Alô Não autorizou não Esse cara é foda Autorizou Vai lá Ah é, deixa eu mostrar Apesar de não precisar A sonda aqui ó No mouse Copiou ou faria? Para lá agora Conte os outros É agora que as crianças Viram homens Muita calma nessa hora Pega as dicas do reabastecimento aéreo Durante o dia E aplica aqui Tecnicamente é a mesma coisa Só que Alguns pontos de referência Durante o dia Ou seja a pé Então vamos usar a asa ali Como ponto de referência Então o mundo sabe Que o cirré é ruim pra conectar Que você não pode olhar Pra mangueira aqui Então as vezes demora E as vezes a gente acerta Na primeira vez Quando você acerta Na primeira vez Se considere sortudo Pegou de novo Ai 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 Mas deu sorte aqui Pessoal Então aproveita Agora é aquele esqueminha Mantenha a aeronave Pressionada ali pra frente Olha lá Conectado Vamos manter aqui Até ele encher o tanque Não se preocupe Quando ele encher o tanque Ele vai avisar Então a única coisa Você tem que se preocupar E manter a aeronave Estabilizada aqui Trima Dá um jeito Vira pra lá Vira pra cá Quando a aeronave Virar Você vira junto Um gol aqui Ai meu Deus Se ela virar Você vira junto Até encher o tanque Quando ele encher o tanque Ele avisa Mantenha a mangueira Pressionada Soltou Sabia que ele ia fazer isso Que ele ia estragar Meu dia Então problema não Vamos tentar de novo Escrever que agora Vai demorar mais Reconectar Ai 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 Pera aí Pera aí Rádio ok Pera aí Só tirar isso aqui Pra não me atrapalhar Ai Tava bom demais Pra ser verdade Vamos lá de novo Agora vai ser aquela briga Pra conectar Passou 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 Não precisa nem olhar Pra mangueira Já passou Tem que voltar um pouquinho Problema não O vídeo até fica maior Ha 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 Ai 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 Problema não Problema não Bora lá de novo Tô dando umas treimadas aqui Pra ver esse Alinho melhor Isso aqui não é noite não Pessoal Isso aqui é dia Ah Tava quase na posição Vai Pega 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 essa Pega essa chupeta Que eu tenho de almoçar Eu tenho de dormir ainda Pegou 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 Beleza Vamos manter aqui de novo Já já ele enche o tanque Pessoal Já deu 11 mil libras Em outras palavras Conversa Ameno E faz mais Aí Já encheu Obrigado E os controles Não caiu Ai 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 Que bom É isso aí Reabastecimento aéreo No cirréio Colocamos 11 mil libras Espero que o vídeo Tenha sido útil Tente praticar Pessoal Tente praticar E eu gosto de falar No ar para a mangueira Não Na hora de conectar Vai ser pior ainda Deixa eu ver aqui É Eu ia colocar uma imagem aqui Mas você já sabe Na posição que tem que conectar É só ver os vídeos Durante o dia Aí Pera aí Só virar aqui Pera aí Só alinhar esse trem Só descer um pouco Aqui Pede Beleza Não está na minha área Não A mangueira Ela passa bem aqui Debaixo Está vendo o mouse Aqui A mangueira Tem que passar aqui E essa pontinha Do rodo Tem que estar Alinhada Com o tanque Da aeronave Lá Então você fica Nessa posição Aqui Eu gosto Nessa posição Aqui Aqui O tanque O tanque Fica alinhado Aqui E a mangueira Passa aqui Embaixo E você nem Precisa olhar Pera aí E você nem Precisa ficar olhando Para ela Se ela passar aqui Nessa posição Ele só conecta Simples Assim O bom é que o vídeo Agora ficou completo Espero que tenha sido útil Pessoal Esquece de dar o joinha Assinar o canal Fui Tchau